Amigos da Rede Amparo, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito, muito grave, que são as quedas. Então, nós sabemos que as quedas, elas são um problema de saúde pública para todos os idosos. Os idosos, de uma forma geral, eles se tornam mais suscetíveis à queda, não só a cair, como também a sofrerem mais em consequência a uma queda. Então, um jovem, por exemplo, ele tropeça e como ele tem reações rápidas, o estrago dessa queda, o estrago dessa tropeção é menor do que numa pessoa idosa, que tem reações mais lentas e acaba se machucando mais seriamente com uma mesma queda. Então, quedas é um problema muito sério na saúde do idoso em geral, num problema de saúde pública para toda a população de idosos. E hoje nós vamos conversar por que e como pessoas com doença de Parkinson, que são idosos, eles são mais suscetíveis ainda à queda. Ou seja, uma pessoa com Parkinson que tem mais de 60 anos, ele já tem a vulnerabilidade de quedas de uma pessoa idosa e ainda tem a soma, ele tem um acréscimo do risco de queda que é associada às alterações da doença de Parkinson, aos sintomas da doença de Parkinson. Então, a nossa pergunta hoje é, você já caiu alguma vez? Saiba como avaliar o seu risco de quedas e como preveni-las, que é o mais importante. Bom, então a gente já sabe, né? Nós já temos aqui uma longa história de conversas aqui dentro da rede de amparo. Então, nós já sabemos dos quatro sintomas motores que marcam a doença de Parkinson, que caracterizam a doença de Parkinson, que são o tremor, a rigidez, né? A lentidão, a dificuldade para iniciar os movimentos, os movimentos em amplitude menor, que a gente vai chamar de assinesia e pratecinesia. E a gente tem também as alterações posturais, que envolvem o que a gente chama de instabilidade postural, ou que envolvem essa fragilidade do sistema de equilíbrio para se movimentar dentro do ambiente, para corrigir eventuais desequilíbrios, para conseguir manter o seu equilíbrio em diversas situações. Muito bem. A gente tem aqui, então, um artigo científico. Esse artigo científico, ele tentou identificar quais são as características das quedas das pessoas com Parkinson, particularmente, quais são os mecanismos que levam às quedas recorrentes. Ou seja, aquela pessoa com Parkinson que teve uma queda isolada, mas que vem tendo quedas recorrentes ao longo do tempo, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Muitas vezes, nós conversamos com essas pessoas com Parkinson, e essas pessoas com Parkinson, elas nem se lembram quantas vezes elas caíram no último mês, porque elas caem todos os dias. Muitas vezes, elas caem mais do que uma vez por dia. Então, as quedas recorrentes são um fato em pessoas com doença de Parkinson. Então, nós estamos vendo ali no centro, a pessoa numa posição ereta. E daí a gente vai observar que nós temos na direção anterior, ou seja, as pessoas que caem para frente, as pessoas que têm uma tendência em caírem para frente, e depois, no outro sentido, nós temos as pessoas que tentem a cair para trás. Então, a gente, as quedas na doença de Parkinson, nós já observamos isso na nossa prática, mas esse estudo, então, está confirmando isso, que elas têm duas situações vulneráveis de queda. Uma parte dessas quedas, elas são para frente, então, são as pessoas, por exemplo, que machucam o joelho, muitas vezes machucam o nariz, e as pessoas que caem para trás, ou seja, aquelas pessoas que muitas vezes caem sentado, machucam, então, o bumbum, quando caem, machucam as costas, ou algumas vezes chegam a machucar a cabeça, ou seja, não tem reação e elas caem para trás machucando a cabeça. E o que a gente observa, então, aqui nesses gráficos de pizzas, aqui embaixo, eu acho que vocês veem que a gravidade, a severidade dessas quedas, ela varia. Então, em vermelho, nós vamos observar as quedas com consequências mais graves, e a gente observa, então, um grande percentual de quedas com consequências mais graves, principalmente quando essas quedas são para frente, ou seja, principalmente quando essas pessoas caem na direção anterior. Essas quedas, elas estão irremediavelmente associadas às alterações da marcha, ou seja, às alterações na sua forma de andar. Então, nós temos aqui dois filmes onde a gente vai poder observar. Nesse primeiro filme, nós pedimos, então, para o nosso amigo da rede Amparo caminhar, dar a volta no cone e voltar. Então, ele vai, ele se levanta, ele está à volta no cone e volta para a cadeira. E nessa situação, nós não pedimos para que ele faça nada paralelamente, ou seja, ele está prestando atenção apenas na sua caminhada. E vocês vão observar que quando ele faz a curva no cone, ele diminui um pouquinho o tamanho dos passos, ele diminui um pouco a velocidade da marcha, mas ele consegue fazer sem precisar de assistência. Em momento nenhum, ele tem nenhum ameaço de queda, que ele precise, então, de assistência. Já no nosso vídeo número dois, o que nós pedimos para ele? Nós pedimos que ao mesmo tempo que ele caminhe, ele faça uma outra tarefa. Ele fale nomes começados com uma determinada letra. A gente pode observar, então, que já para começar a marcha, ele já demora mais, ele já está mais inseguro para começar a marcha. Por quê? Porque ele já tem essa percepção que fazer duas coisas ao mesmo tempo prejudica a marcha dele, prejudica o equilíbrio dele. E nós podemos observar, então, que há uma grande redução na velocidade, os passinhos ficam ainda menores, ficam mais curtinhos. Por vezes, a gente vai ter um congelamento, ou seja, parece que ele trava no chão, parece que os pés deles ficam crudados no chão. E isso faz com que o equilíbrio dele piore, ele precise de suporte para que ele não venha a ter uma queda. Então, essa é uma das características das alterações da marcha em pessoas com Parkinson. Quando a atenção está voltada para a marcha, as alterações são menores. Mas quando você está em um ambiente real, por exemplo, na sua casa, onde você está andando, pensando em pegar medicação, você está andando, pensando em ligar um aparelho, em atender um telefone, ou seja, a sua atenção muitas vezes não está no andar, mas está na outra tarefa que você pretende realizar, você acaba ficando mais vulnerável a ter quedas. As alterações posturais também estão associadas às quedas, ou seja, as pessoas com Parkinson, elas têm uma tendência, nós já conversamos sobre isso também, a terem uma postura mais fletida, a pessoa fica mais o que a gente chama de corcunda, ela fica tanto com o tronco, muitas vezes com a perna também. Ela vai tendo alterações posturais que podem, inclusive, envolver não só um desalinhamento para frente, mas às vezes também um desalinhamento para o lado, ele fica caído mais para um lado. E essas alterações também vão prejudicar o equilíbrio e favorecer as quedas. Essas alterações posturais, elas estão associadas também a uma dificuldade em responder a desequilíbrios. Então, nós podemos observar aqui nesses dois vídeos, então, no primeiro vídeo, vocês vão observar uma pessoa com Parkinson no início da doença. Então, a gente está pedindo para que ele joque o corpo para frente e está aí, subitamente, sem avisá-lo, a gente retira esse apoio. E a gente pode observar que ele consegue reagir. Ele tem um passo um pouquinho menor do esperado, mas ele não precisa de assistência, ele consegue retomar o equilíbrio sem problemas. Agora, no nosso próximo vídeo, o que nós observamos? Nós observamos uma pessoa com Parkinson no estágio mais avançado da doença, ele está com a postura um pouquinho mais fletida, a postura dele está mais encurvada para frente, e nós observamos que, quando a gente retira o apoio, a gente pede para ele empurrar as mãos do terapeuta para trás, e quando esse apoio é removido, ele não reage adequadamente, ele não consegue retomar o seu equilíbrio, ele fica vulnerável à queda. Então, isso mostra a associação, então, dessas alterações posturais com essa capacidade de reagir frente a uma situação inesperada, e isso é que explica, então, a vulnerabilidade para quedas. Dos fatores de risco para quedas, a gente vai ter aqueles que não são modificáveis. Então, a idade é um fator não modificável, não tem como a gente modificar a sua idade. Infelizmente, a presença da doença também não é modificável. Se você já tem o tiaquinóstico, infelizmente, a doença é incurável. Então, nós não temos como modificar esse aspecto, mas a gente tem vários fatores que são modificáveis, que é o que a gente pode modificar para reduzir o seu risco de quedas, e eles é que são importantes para que a gente consiga implementá-los. A gente tem desses fatores os que são gerais para idosos, ou seja, o que todas as pessoas com mais de 60 anos podem fazer para evitar quedas, e a gente tem aqueles que são específicos para as pessoas com doença de parcos. Então, dentre os fatores genéricos, a gente vai ter a idade e a gente vai ter o gênero. Por quê? Porque nós sabemos que as mulheres têm uma tendência a cair mais do que os homens. Nós temos ainda o uso de medicações cetativas, como os remédios para dormir, o uso de várias medicações combinadas. Então, são aqueles idosos que tomam 4, 5, 6 medicações por dia. A hipotensão postural, que é aquele sintoma de quando a pessoa levanta rapidamente de uma cadeira ou levanta rapidamente da cama, ele tem uma queda de pressão, a vista escurece, ele pode ficar tonto, ele pode, inclusive, ter um desmaio, e isso leva à queda. A arritmia cardíaca, a presença de artrose e o uso de bengala, muleto ou andador. Então, esses são os fatores genéricos. Os fatores que são específicos para a doença de parcos. Um, a história de quedas. Se a pessoa já caiu, isso é um fator de risco. A gente fica atento porque aumenta o risco de ela ter outra queda, de ela ter uma queda recorrente. A gravidade da doença de parcos. A medicação específica para a doença de parcos. A redução da mobilidade, ou seja, aquelas pessoas que se movimentam menos. A redução do tamanho dos passos, aquelas pessoas que estão andando com passos pequenininhos. Quem tem o congelamento da marcha, aquele sintoma, aquela alteração que os pés crutam no chão e a pessoa se projeta com o corpo para frente e a capa caindo. As alterações de postura, que nós já vimos. Quanto mais desalinhada a postura, maior o risco de queda. E a própria instabilidade postural, que é investigada, então, por meio de testes, como a gente já mostrou para vocês. Além disso, dentre os genéricos para idosos, a gente ainda tem a fraqueza muscular, que pode também estar presente na pessoa com Parkinson. as alterações de visão, que são comuns no envelhecimento, o consumo de pepitas alcoólicas, fatores ambientais, como, por exemplo, a irregularidade do terreno, a presença dos tapetinhos em casa, os degraus, os fios de telefone passados pela casa, a presença de comorbidades, ou seja, de outras doenças, a presença de depressão. Há uma associação entre quem tem mais depressão ter maior risco de queda, a osteoporose e o medo de cair. Enquanto os específicos para a doença de Parkinson, nós temos alterações cognitivas, então, que prejudicam a atenção. A gente já mostrou que a atenção para a marcha é muito importante para evitar quedas. Então, as pessoas que têm prejuízo da atenção acabam sendo mais vulneráveis para quedas. Quem tem muita rigidez, o tronco fica muito duro e isso atrapalha as reações de equilíbrio. A presença dos movimentos involuntários. Então, muitas vezes, em consequência, o uso contínuo da medicação, a pessoa começa a ter movimentos circulares, involuntários, que podem causar quedas. A estimulação cerebral profunda. Quem fez a cirurgia para a implantação do marcador de passo cerebral, dos estimulatores profundos. Isso parece estar associado a maior risco de queda. fazer duas tarefas ao mesmo tempo que nós já mostramos no filme. A urgência ou a incontinência urinária. Então, nós temos uma palestra na Rede Amparo falando das alterações de pexiga específicas da doença de Parkinson e como elas podem, então, favorecer a queda. Por quê? Porque se você tem uma urgência urinária, se você sente repentinamente a pexiga cheia e uma emergência, uma urgência para esvaziá-la, você vai acabar caminhando mais rapidamente com menos atenção, com mais ansiedade e isso pode favorecer as quedas. A impulsividade quer fazer as coisas sem pensar, então, o telefone tocou, você sai rapidamente para atender o telefone sem prestar atenção em como você está levantando, sem prestar atenção se tem algum obstáculo, sem prestar atenção no tamanho dos seus passos e as alterações nessas transferências posturais. O que são transferências posturais? A passagem do sentar para o levantar, do levantar para o sentar, que podem favorecer quedas, que são momentos onde, então, um entrar e sair do carro, por exemplo, é uma situação de vulnerabilidade. Várias pessoas com Parkinson relatam quedas quando estão saindo do carro. Muito bem, então, agora, o mais importante. como é que eu posso avaliar o meu risco de queda? Você aí na sua casa, como é que você pode avaliar o seu risco de quedas para saber o quanto, o quão vulnerável você está a ter uma queda, seja pela primeira vez ou se você já teve uma queda, qual o risco de você ter a segunda, a terceira, a quarta queda? Então, esse trabalho é de um grupo da Austrália que fez um estudo muito amplo e conseguiu mostrar que por meio dessas três perguntas é possível se ter uma boa previsão do seu risco de quedas. Então, qualquer pessoa na sua casa pode, então, responder essas perguntas, somar aqui as pontuações para conseguir avaliar se você tem um risco baixo ou se você tem um risco alto de ter quedas. Nós estamos falando especificamente para pessoas com doença de parques. Esse estudo investigou quedas especificamente em pessoas com doença de parques. Então, quais são essas três perguntinhas de ouro? Primeira pergunta, você já caiu alguma vez no último ano? Bom, se você já caiu, você vai responder sim e isso vai somar seis pontos. Se você não caiu no último ano, você vai colocar não e isso vai atribuir zero pontos. você teve algum episódio de congelamento de passos no último mês? Então, a gente já falou o que é o congelamento de passos. Então, o congelamento é quando você está andando e de repente você tem a sensação que os pés crudaram no chão e que você não consegue estar o próximo passo. Isso pode acontecer mais frequentemente, por exemplo, quando você está saindo do elevador, quando você está passando pela porta, quando você está tanto à volta pelo cone como nós vimos ali naquele filme, quando você está passando por um lugar muito estreito, por exemplo, entre o sofá e a mesinha de centro, então, repentinamente, parece que os seus passos ficam congelados e você, por mais que se esforce, não consegue sair do lugar. Então, se você já teve algum episódio de congelamento no último mês, você vai somar mais três pontos. Se você não teve, você vai responder não e isso vai somar zero pontos. E a terceira pergunta é, você anda mais devagar em comparação a uma pessoa da mesma idade sem a doença de Parkinson? Então, por exemplo, comparado com seu irmão, com a sua irmã, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu colega, você anda mais devagar do que eles? Se você respondeu que sim, você vai somar dois pontos. Se você respondeu que não, você vai somar zero pontos. então, você vai somar os pontinhos de cada uma dessas três respostas para comparar, então, o valor total com essa pontuação. Se você somar zero, isso significa o quê? Risco baixo para quedas, ou seja, você tem um bom controle postural, você tem um bom equilíbrio, a sua marcha está segura e você tem um risco baixo de queda. Se você tem uma pontuação de 2 a 6, você somou naquelas perguntas de 2 a 6 pontos, você tem um risco moderado para quedas. Então, você já precisa tomar algumas atitudes porque você já tem um risco moderado de quedas. Mesmo que você ainda não tenha tido a primeira queda, você já tem um risco para quedas. E se você somar de 7 a 11, você tem um risco alto para quedas. Então, você precisa imediatamente tomar uma providência. Teste, tomar medidas que possam melhorar o seu equilíbrio, como atividade física, fisioterapia, várias formas de atividade física que possam melhorar o seu equilíbrio, como fazer várias modificações na sua vida diária para evitar essa primeira queda. Então, isso é fundamental. Para quem tem um risco moderado, é preciso já tomar alguma atitude, procurar uma assistência, procurar orientação para exercícios, para melhorar o equilíbrio e já tomar as primeiras medidas, mas para quem tem um risco alto, isso é uma urgência. Por quê? Porque uma queda com uma consequência mais grave pode mudar a sua vida, pode mudar a sua independência e atividade de vida diária. Então, uma queda com uma fratura, uma queda com bater a cabeça se fazer um hematoma na cabeça, um hematoma que a gente chama de extratural entre o cérebro e a calota craniana. Então, são consequências graves de uma queda. As atividades com maior risco de quedas. A gente acabou de falar da transferência postural, particularmente do entrar e sair do carro. Então, muitas pessoas com Parkinson acabam caindo ao sair do carro. Levantar-se da cadeira para alcançar álcool. Então, por exemplo, está sentado, toca o telefone, a pessoa vai levantar para alcançar o telefone. Essa também é uma situação de vulnerabilidade à queda. Pegar álcool no chão, álcool que está caído no chão, a paixa para pegar e perde o equilíbrio. Escorregar dentro de casa e tropeçar principalmente fora de casa. Escorregar dentro de casa, muita atenção para o banheiro que é um ambiente escorregadio por natureza ou com os tapetinhos que podem escorregar ou com o tia de faxina que se passa cera no chão e repentinamente o chão ficou mais escorregadio. Fora de casa, com as calçadas, então, nós temos feito rodas de conversa por todo o Brasil com pessoas com Parkinson e uma reclamação do sul ao norte do Brasil são a má qualidade das calçadas, as calçadas com buraco, as calçadas com obstáculos, as calçadas com a pavimentação ruim. Então, isso é um grave risco de queda para as pessoas com Parkinson e a Rede Amparo tem trabalhado numa campanha para que a gente possa, então, pressionar o poder público para resolver essa questão não só para as pessoas com Parkinson mas para todas as pessoas no geral. Bom, o que eu posso fazer então para reduzir o meu risco de quedas? Eu posso procurar conhecimento do assunto que é o que você está fazendo hoje assistindo a essa palestra usar corretamente a medicação fazer uma boa avaliação da visão para que? Para que eu consiga controlar, por exemplo, toda irregularidade da calçada para que eu tenha um bom controle visual de todo o ambiente manter uma boa alimentação e uma boa hidratação. Além disso nós já falamos gerenciar a urgência e a incontinência urinária ou seja evitar essas situações em que eu tenho que sair correndo para ir ao banheiro fazer as adaptações para uma vida mais segura que vai ser tema de uma outra palestra da Rede Ampar onde nós vamos falar sobre as adaptações que devem ser realizadas em casa para evitar aquedas estar sempre atento então aos obstáculos estar sempre atento ao ambiente e manter um bom estado de humor que ajuda muito vocês se lembram que nós falamos que um dos fatores que está associado a quietas é a depressão então evitar a depressão e manter um bom humor isso pode ajudar também na prevenção de quietas bom particularmente em relação aos exercícios nós temos todo um conjunto de exercícios para estimular o equilíbrio para estimular o controle do equilíbrio para melhorar o controle do equilíbrio então esses exercícios podem ser encontrados no nosso site então www.amparo.numec.prp.usp.br e aqui em cima nós estamos vendo então o exemplo de alguns exercícios na primeira versão exercícios para postura e para equilíbrio para pessoas que não tem risco de quieta ou seja que não precisam de assistência vocês observam que esse exercício está sendo realizado próximo à parede porque mesmo para as pessoas que não tem risco de quieta é bom sempre manter uma proximidade com a parede para evitar qualquer surpresa e já na segunda na segunda ilustração para as pessoas que já tem risco de queda um risco moderado ou alto de queda que devem fazer esse exercício com a ajuda de um familiar de um cuidador para que a gente evite qualquer contratempo para que a gente evite qualquer queda é outra coisa importante nós controlar a impulsividade ou seja pense antes de agir o telefone tocou não saia correndo para atender o telefone preste atenção em como você está se levantando da cadeira em como você está virando preste atenção no tamanho dos seus passos preste atenção se não tem nenhum obstáculo no caminho está dentro do elevador abriu a porta do elevador não saia ansiosamente não fique desesperado para sair do elevador preste atenção no tamanho dos passos preste atenção no primeiro passo não se afobe não seja impulsivo para sair do carro preste atenção onde você coloca o pé preste atenção para primeiro estabilizar a sua postura para ficar ereto para ficar bem equilibrado antes de estar o primeiro passo então não seja impulsivo pense antes de agir que essa é uma importante medida para a prevenção das quedas as adaptações em casa então que vai ser a nossa próxima palestra nós vamos ter uma palestra especialmente dedicada às alterações que você pode fazer na sua casa para diminuir o risco de quedas para evitar as complicações de uma queda muito obrigado até a próxima Música Música